E você, cara, eu queria perguntar agora sobre a sua vida. Como é que você começou a estudar, se aprofundar em todos esses assuntos? Isso nasceu quando? Com o professor Olavo de Carvalho? Ou você já vinha, já era um cara estudioso? Diga aí, Renato. É, eu sempre acompanhei, desde os anos 2000, os primeiros textos que eu leio do professor Olavo foi no início da faculdade, em 2000, 2001. Shopping Hall é como vencer um debate sem ter razão na edição brasileira de 2001. Já tinha o prefácio do professor Olavo, ele sempre soube que ele existia. Eu tirei título para votar em Enés e trabalhei na campanha de Enés. Eu larguei o emprego para trabalhar ativamente na campanha do não. Na minha família, a aparição de Fátima e a mensagem de Fátima, de que o mal da Rússia, que era o comunismo, ia se espalhar pelo mundo, era uma verdade incontestável. Eu fui a Fátima, inclusive, menor de idade. Para mim, nunca houve dúvida qual era o lado certo e qual era o lado errado. A maioria das pessoas... Inclusive, o livro do Lênin diz que o socialismo é uma doença infantil, que a maioria das pessoas são socialistas na adolescência. Isso não aconteceu comigo nem na infância. Eu já sabia, desde o início, qual era o lado certo e qual era o lado errado.